Junta vocês três aí pra tirar uma foto, vai Olha pra nós, vocês três, vai Ô Léo, entra na água, Léo Não dá, três figuras Ô Gustavo, vai do lado do Mateus, Léo, vai do lado do Mateus Ah, o Mateus não quer saber Eita, o que aconteceu? Caiu a capinha Acho que não chegou a saber Você também? Também Põe no YouTube pro Gustavo ver, ele gosta O que que ela quer, será aí? Alô Oi